Hoje, nossa proposta é ensinar vocês algumas ferramentas para trabalhar o recrutamento de forma gratuita. Então, são ferramentas que estão à disposição de todos. O que eu posso falar aqui é que o recrutamento é a base do nosso negócio e que vocês vão precisar utilizar múltiplas ferramentas se vocês querem ter uma grande alavancagem em cadastro. Somente com as ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje, gratuitas, nós já tivemos pessoas na nossa equipe com nível de 25 cadastros no mês, de primeiro nível. Então, ou seja, são coisas que de fato funcionam. O que vai determinar se vai dar certo ou não vai dar certo vai ser o nível de intensidade que você vai colocar em cima dessa ferramenta e o mais importante é a sua constância em fazer um trabalho diário. porque é muito comum, pessoal, a gente sai de um treinamento como esse, super entusiasmado, a gente quer fazer tudo, colocar tudo em prática num único dia. O problema é que só fica em um único dia esse conhecimento e aí você não dá uma consequência para o seu trabalho, aí isso não vai gerar esses grandes resultados. Então, aqui o que vocês vão aprender hoje, principalmente de posts de redes sociais, tem que ser feito com um nível de intensidade maior. Nossa intenção é que vocês, todos vocês que estão aqui, tenham um nível de cadastro e recrutamento superior a no mínimo 10 novos inscritos por mês. É algo que todo mundo tem capacidade de fazer, viu? Não é um dom de alguém que consegue fazer isso, não. Todo mundo consegue, é só colocar em prática mesmo. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês, vai ser o nosso guia durante essa apresentação. Pronto. E eu estou aqui acompanhando o chat para dúvidas, a gente vai esclarecendo ao longo dessa apresentação também. Daí todo mundo me pergunta se está ficando gravado. Sim, fica gravado e o link fica disponível depois, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar aqui pela lista de conhecidos. Isso aqui é uma ferramenta gratuita. Você não paga absolutamente nada e é uma forma de você já iniciar com tudo o seu negócio. As pessoas que são especialistas nesse modelo de trabalho, elas têm uma grande habilidade que é de gerar relacionamentos o tempo todo. Então, você que cadastrou no Minilife recentemente, você tem uma lista que ainda não explorou ela, procure falar com as pessoas da maneira correta, fazer a abordagem correta para não queimar contatos. E você que já tem mais tempo de empresa e sente que sua lista de conhecidos, todo mundo já sabe o que você faz na vida? Pois então, existe nesse cenário duas situações que você pode fazer. Primeiro, se você tem lá dois, três, quatro, cinco anos ou mais de negócio, eu tenho certeza que os resultados que você acumulou ao longo desse tempo na saúde, conquistas financeiras, em crescimento, isso são resultados que para alguém que você falou lá no início do seu negócio, há três, quatro, cinco anos atrás, hoje você tem a oportunidade de voltar a falar com essa pessoa, você tem um novo momento. As pessoas passam por momentos e, de repente, o momento que a pessoa vivia, no trabalho dela, a renda que ela tinha antes de um 2020, de uma pandemia, era uma coisa. Hoje, pode ser que essa pessoa esteja com a cabeça totalmente aberta a entender, talvez, de buscar uma fonte de renda extra, ok? Então, se você tem contatos que você já falou no passado, você vai voltar a trabalhar essa lista de conhecidos, e se você já acredita que falou com todos, ótimo, agora é o momento de você buscar conhecer novas pessoas. Então, aqui vai o exemplo do que é necessário fazer antes de abordar essas pessoas. Faça uma lista dos seus nomes, das pessoas que você deseja apresentar seu projeto. Hoje, a nossa linguagem vai ser 100% focada em cadastro, recrutamento, ok? Então, aqui você vai pensar em pessoas que você sabe que têm perfil e potencial para poder ser um parceiro de negócio. Exemplo, pessoas que você sabe que são comunicativos, pessoas que já trabalham em segmentos que os produtos são altamente aceitos, uma área da estética, da saúde, área da beleza. Pessoas que você sabe que precisam de um extra, gente que está sem fonte de renda e buscando alguma oportunidade. Faça uma listinha dessas que você lembre de cabeça. Coloque aí, se preciso for, pega ali a agenda do seu telefone, que você consegue ir olhando os nomes e anotando, e você vai fazer um filtro desses nomes. Vai colocar ali no papel o nome da pessoa, a idade dela aproximada, porque a idade é importante. para você saber se essa pessoa é casada, se ela já tem filhos, se é uma pessoa que está iniciando a carreira secular, se é uma pessoa que já se aposentou. Então, você, com base na idade, dá para saber muita coisa ali sobre o perfil da pessoa. Qual o grau de parentesco entre você e ela? É amigo, é parente, é vizinho? Coloca aí. A ocupação, o que ela faz da vida? Perfil de saúde? Coloca aí, porque a saúde pode ser uma grande chave para você chegar até essa pessoa. E o perfil que você vê dela? Se ela é uma pessoa que pode ser um consumidor do produto, mas se ela também pode ser um potencial negócio? Nessa hora da lista dos nomes, você também pode pensar na esposa ou no cônjuge da pessoa. Se ela é casada? E aí? Será que essa pessoa que ela é casada não pode ser, talvez, um potencial para ser parte do negócio? E sempre que você lida com casais, pessoal, é interessante apresentar para os dois juntos. Evite de apresentar só para um, porque senão você acaba ouvindo aquilo. Ah, vou falar com o meu esposo e te falo depois. Vou falar com a minha esposa e te retorno. Quando é os dois juntos, não tem essa objeção. Então, feito esse filtro, aí você pode analisar algumas características interessantes dessa pessoa para poder abordar ela. Então, aqui está um exemplo de abordagem para contatos conhecidos. E funciona maravilhosamente bem, viu? É pedir opinião. Então, você chega para uma pessoa e fala assim, plano, tudo bem? Olha, eu estou desenvolvendo um projeto, estou muito entusiasmado com os resultados que estou obtendo com os produtos. Mas antes, eu gostaria de tirar uma dúvida com você, eu pedi a opinião de você sobre esse projeto, visto que você já é uma pessoa experiente aqui no mercado, você já tem comércio há muito tempo. Eu posso ir na sua casa hoje? Ou se eu te convidar para você poder participar de uma apresentação online resumida para você ter uma visão do projeto, você pode participar hoje à noite? Então, essa é a forma de você convidar pessoas conhecidas, pedindo a opinião delas. Não sei se alguém que está aqui já usou, mas as pessoas gostam de dar opinião até quando não são solicitadas, né? Então, quando você pede a opinião deles, eles estão abertos a compartilhar. Então, isso aqui é legal, de uma forma simples e... Quando você fala que é a opinião, a pessoa vai analisar todo o projeto e no final ela vai decidir se ela se identifica com a proposta. E o mais interessante é que, na maioria dos casos, as pessoas se interessam, nem que seja em consumir ou, às vezes, já iniciou um negócio junto a você. Ok? Então, essa é a nossa primeira ferramenta para trabalhar os anúncios orgânicos. A segunda forma, agora, é utilizando a sua lista de amigos e conhecidos no Facebook e Instagram. Hoje em dia, todo mundo tem 500 amigos, mil amigos, dois mil, tem gente que tem 5 mil amigos no Facebook. Só que toda ferramenta, gente, de rede social, ela se sustenta através de anúncios pagos, ok? Então, para isso, o que eles fazem de forma correta na visão de quem é dono da plataforma? Eles limitam o alcance do orgânico, eles limitam o alcance do que você posta na sua linha do tempo. Então, você nunca vai ter um abrangista de 100% daquela audiência que está no seu grupo de amigos ali. Por essa razão, se você acha lá que você tem 2, 3 mil amigos no Facebook e que todo mundo sabe o que você faz da vida, vou falar algo para você. Talvez menos de 10% saiba realmente. Geralmente, só sabe o que você posta na sua linha do tempo aquelas pessoas que você curte as fotos deles, que você comenta nas fotos deles, que eles também comentam nas suas fotos. Essas pessoas visualizam o que você posta. Então, de mil amigos, talvez você vai ter lá 10, 20, 30, 40 pessoas vendo. Aí, por esse motivo, o que você pode fazer? Você pode trabalhar esses contatos no inbox. Você pode, vou até mostrar aqui o passo a passo, utilizar a técnica Form, que é uma ferramenta para você abordar a gente que está ali na sua rede social, que você talvez nunca falou ou se falou, foi há algum tempo, há muitos anos atrás. O que é a técnica Form? É você não chegar já dando a mensagem, não é chegar já promovendo, copiando e colando textos, convidando pessoas para o negócio. Ninguém gosta disso. As pessoas gostam de se relacionar com pessoas. Daí, você vai utilizar esse guia aqui para você trabalhar esses contatos. Quando chamar alguém lá na mensagem, começa assim, e aí, fulano, quanto tempo a gente não se fala, né? Pô, a gente é amigo aqui, a gente nunca se falou, tudo jóia, tudo bem. Pois então, como estão as coisas por aí? Como vai a família? Eu não vou perguntar como vai a família para a pessoa que eu nunca falei antes, obviamente. Mas se é uma pessoa que eu não falo há muito tempo, lá, amigo de escola, alguém que trabalhou muitos anos atrás comigo, eu posso começar dessa forma. E aí, fulano, como está a sua família? Há quanto tempo? Já casou, né? Pois então, já tem filho, legal. Aí vem para a parte de ocupação. E você, está trabalhando com o que atualmente? E como você tem feito seu trabalho nesses últimos tempos agora aí, de pandemia? Como que foi e tal? Então, você pode, nessa hora, já começar a perguntar de ocupação. Geralmente, a pessoa do outro lado já te pergunta também. E você, o que tem feito? Como que vai? Aí tem o R de recriação, que são perguntas sobre férias, sobre hobbies, sobre coisas da atualidade, por exemplo. E aí, dentro de casa, o tempo todo, tem conseguido fazer alguma atividade, tem viajado e tal. Isso aqui, gente, são coisas para você esquentar o contato, para você interagir com a pessoa, para na hora de chegar ali na mensagem, que é você fazer um convite, ser uma coisa mais atrativa, né? Então, nessa hora do convite, você pode, por exemplo, coletor informações da pessoa que está ali trabalhando e tal, mas reduzir o salário, etc. Você pode, no momento, chegar e fazer uma pergunta para ele se você apresentasse um projeto para essa pessoa que pudesse gerar uma renda a mais para ela, de R$ 1.900, R$ 2.800 a mais, se ajudaria? Se a pessoa responder, com certeza que sim, você pode, nesse momento, já fazer o convite. O convite é a mensagem que você vai passar para a pessoa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Se existe um processo empresarial que atua no mercado, que mais cresce no momento, com muita expansão na região, capaz de proporcionar mais tempo livre, trabalhando nas horas vagas, você teria interesse em analisar esse projeto sem compromisso? Sim, tem interesse? Você faz o agendamento com a pessoa para uma reunião de oportunidade. Então, essa aqui é uma forma de vocês abordarem esses contatos, também serve para os seus seguidores lá no Instagram. Então, pega uma hora, a sua lista, aqui está o exemplo de como você vai acessar essa lista de amigos. Você vai abrir lá seu Facebook, clica na sua fotinha lá no canto, canto esquerdo superior, para poder você ver como está a sua linha do tempo. Aí você vai na aba de amigos, clica em ver todos os amigos, depois você vai lá e clica no amigo seu e você vai conseguir dessa forma chegar lá no campo mensagem, está vendo? Ali vai ter amigos de A a Z. o que você pode fazer? Envia um bom dia para 20 pessoas. Só assim, olá, fulano, tudo bem? Bom dia. Espera uma interação. Quando essa pessoa interagir, você pode falar com ela. Que legal, a gente nunca se falou antes aqui no Facebook, mas eu vi que a gente é amigo. você faz o que hoje da vida? Deu? Começa a interagir com as pessoas na sua rede social. Isso vai melhorar o engajamento das suas postagens, porque o algoritmo do Facebook, dos Instagram em si, vai começar a entregar seu conteúdo para essas pessoas visualizarem também. E você vai ver que tem muita gente ali que você acha que conhece a sua vida e não sabe absolutamente nada sobre o que você posta. Está certo? Então, dessa forma, vocês vão trabalhando todos os contatos. Imagine, quem de vocês está conectado aqui tem mais de 500 ou mil seguidores ou amigos no Facebook e Instagram? É muita gente, né? Se a gente fala de 500 ou mil pessoas, é muita gente. Então, é uma forma de vocês começarem a trabalhar, concordam? Quem ainda não fez esse trabalho, pode explorar essa forma de trabalho. E detalhe, quando foi no auge da pandemia, ali em meados de março para abril, que a gente estava tentando se reinventar para encontrar maneiras de fazer negócio, essa ferramenta foi a principal que começamos a colocar em prática. De cara. E muita gente compartilhando o cadastro que estava fazendo de pessoas que estão ali há anos na sua rede social e que não sabem o que faz. Então, é isso. Essa aqui é a segunda ferramenta. Quem ainda não fez, faça, porque vocês têm aí já uma iniciativa enorme para ser explorada. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Estou aqui com o chat do Zoom e do YouTube aberto. Temos perguntas aqui. Minha irmã, mesmo não ver meus posts, olha que comentário, acontece. é isso mesmo. Então, seguindo, vamos falar de mais ferramentas. Esse mesmo trabalho que eu acabei de mostrar para vocês usar a técnica form, pode ser utilizado no seu WhatsApp. Sabe por quê? Sem dúvidas, você tem contatos aí na sua agenda telefônica que você nem imagina que você tem. ontem, quando eu estava preparando esse treinamento, eu fui ali no meu WhatsApp, abri ele, está vendo aquela bolinha que aparece no canto direito embaixo? Não sei se todos os telefones são iguais, acho que sim. Você clica ali naquela bolinha para poder ver a lista de contatos que você tem no seu telefone e que tem um WhatsApp. Apareceram ali para mim 6.767 contatos. Tenho certeza que é muita gente que eu nunca falei na vida que está na minha agenda telefônica, talvez. Então, também pode ser feito esse trabalho ali de A a Z. Vai chamando um a um, manda um bom dia e tal. Só que detalhe, gente, quando você for trabalhar essas ferramentas, não faça disso um spam. Manda lá mensagem para 100 pessoas de uma vez. Manda para umas 20, interage com elas, depois manda para outras 20. E assim vai. Vamos falar aqui agora de outra ferramenta. Temos o Facebook Empregos, que é uma ferramenta dentro do Facebook. Você precisa ter uma página no Facebook para poder usar essa ferramenta, ok? E ela também é excelente, ela tem um ótimo alcance. Só que, quando a gente fala de ferramentas de emprego, tem que ter um grande cuidado para não caracterizar como empregos as oportunidades. Você sempre tem que destacar palavras como autônomo, ganhos comissionados, renda extra, distribuição independente. Então, essas palavras te respaldam quanto alguém falar que está querendo emprego, carteira assinada. Não, você tem que deixar isso em evidência, que é um trabalho comissionado. aí você não tem problema, pode até diminuir o número de contatos, mas isso é bom, porque os contatos que chegam, eles vão ser pessoas que estão interessadas naquela proposta. Apesar de que vai chegar muita gente que nem vai ler o seu anúncio, fique tranquilo, vai ter gente achando que está enganado porque acha que era carteira assinada, é normal. As pessoas não leem, infelizmente, mas a gente faz a nossa parte. dentro dessas ferramentas você pode colocar o anúncio para diversas partes do Brasil diferentes. O que geralmente você vai mudar é o CEP ou o endereço. Se você mora no Rio de Janeiro e você quer anunciar em São Paulo, pega o nome de uma rua, de um centro empresarial em São Paulo e utiliza aquele CEP e o nome daquela rua e publica. Aí você vai alcançar pessoas de São Paulo. Pode ser feito o anúncio em forma de vídeo? Pode também. Semana que vem que a gente vai falar sobre o anúncio pago, aí eu vou falar sobre essas ferramentas também de vídeo. Então, como é que a gente faz para acessar essa aba empregos? Você vai abrir a sua fanpage que você criou na semana passada para vender produtos ou talvez você vai criar uma nova. Tem uma palavrinha chamada empregos nela. Quando você clicar nessa abinha aí vai aparecer depois uma lá chamada assim nova vaga de emprego. Aí você clica ali para fazer o post. Está vendo? Então, esses textos aqui criem vocês textos porque se a gente passar um modelo de texto o que acontece? Muito comum. Se o Facebook, se qualquer ferramenta ou ele identifica o mesmo texto sendo utilizado em múltiplos anúncios diferentes, ele bane todos porque ele entende que é um spam. Entendeu? Então, pegue o conceito de um anúncio que você vê tipo esse daqui e crie variáveis em cima deles com as suas palavras, modifique o texto para que você consiga não ter seus anúncios bloqueados. Porque senão vai funcionar para um e para o outro vai dar o anúncio bloqueado. É o mesmo anúncio. A pessoa não entende o que está acontecendo. É isso. É porque está copiando e colando o texto. Então, aqui é um exemplo. O que eu coloco nesse texto? Buscamos pessoas para trabalhar com vendas com ou sem experiência dedicando o mínimo três horas diárias. As vendas são presenciais ou pela internet. Você receberá as ferramentas digitais para desenvolver seu negócio como página web, aplicativo, o envio para todo o Brasil através de uma plataforma automatizada. Incentivos adicionais, possibilidade de fazer carreira na empresa, existem formatos para tempo parcial para pessoas que necessitam de uma segunda renda, Pronto. Criei esse anúncio. Ali onde vai estar pedindo o salário mínimo, o salário máximo, você pode deixar em branco, não precisa preencher. E onde está escrito o tipo de empregos, vai estar lá escrito carteira assinada, vai estar várias opções. O que mais seria interessante é o contrato. E na parte da foto, coloque uma foto atrativa. Para selecionar a foto, vai estar um botãozinho chamado editar. Aí você troca a foto. Onde é que eu pego uma foto atrativa? Pode utilizar até o próprio banco de imagens do Google. Se você escrever lá no Google, por exemplo, vendas online, vai ter várias imagens bonitinhas, você pode baixar uma daquelas e utilizar aqui. Outra coisa legal é que dentro do Facebook Empregos, você pode colocar perguntas de filtro. então você pode adicionar uma pergunta personalizada, como está ali na imagem, coloca assim, você está ciente que essa é uma proposta de trabalho autônomo com gás comissionados? Aí você bota lá uma múltipla escura, sim e não. Aí a pessoa, obviamente, que ela vai ler e ela vai colocar sim. Ou você coloca sim, você está ciente que esta proposta é para trabalho comissionado? Você tem interesse nessa modalidade de trabalho? Sim, pronto. Você já sabe que a pessoa leu isso, já evita de chegar gente buscando emprego. Como eu disse, vai chegar menos pessoas, vai chegar pessoas mais qualificadas. E uma vez feito o anúncio, você vai colocar em concluir, ele vai dar que a vaga vai estar publicada e geralmente essas vagas, elas geram retorno de pessoas se inscrevendo por pelo menos aí uma semana. Quando você percebe que uma vaga já não está mais chegando contatos igual antes, você pode ou excluir ela e publicar de novo ou repostar ela, que ele vai te ir uma hora, depois de 30 dias ele vai perguntar se você quer repostar aquela vaga. E geralmente uma vaga, só um post de anúncio por página que você tenha. Mais do que isso, não gera resultado nos outros. Geralmente chega a mensagem só em um anúncio que você faz. Não sei por qual razão, mas quando eu fazia o uso dessa ferramenta com frequência, se eu colocasse três anúncios na mesma página, só uma gerava alcance. Deixa eu ver aqui se temos pessoas conectadas agora que já utilizaram o Facebook Emprego. comenta aqui quem já usou ou quem já usa, quem usa atualmente. O alcance é excelente, viu? E depois que você coloca uma ferramenta dessa online, você tem a opção de ir lá e turbinar essa vaga para mais pessoas visualizarem ela. daí quais são os cuidados que você só tem que tomar para não ficar usando de forma massiva para não acontecer o bloqueio, viu? Thaís perguntou por que recebo as mensagens em inglês? Talvez alguma configuração de mensagem lá está em inglês, aí você troca para português. Procura lá na configuração da página, algum lugar lá mudar o idioma. E olha que legal isso aqui, quando você acerta no anúncio, vai começar a chegar muita inscrição. Aí para você ficar respondendo por mensagem, fica difícil às vezes. Então, o que você pode fazer? Se aquela página você utiliza exclusivamente para esse tipo de chamadas para oportunidade, você pode colocar ali a resposta automática. Então, você vai lá no... Eu estou mostrando aqui pelo celular como que faz, viu? Clica na engrenagenzinha que vai estar no cantinho direito superior, depois você vai em mensagem, resposta instantânea, ativa ela e clica lá onde está a resposta instantânea para fazer seu texto. Aí você pode colocar como está aqui nesse exemplo. Quando você coloca duas chaves abertas e coloca aquele código ali, Easy First Name, aquilo ali é uma referência do próprio Facebook para ele citar o nome da pessoa nesse textinho. Vai ficar uma coisa mais personalizada, né? Então, geralmente eu utilizo essa resposta aqui, ó. Olá, aí vem o nome da pessoa, Maria. Confirmamos sua inscrição na vaga. Solicite agora mesmo pelo WhatsApp, através do link a seguir, a sua participação na reunião virtual e formativa. Aí eu cito o telefone e coloco o link para a pessoa clicar ali no WhatsApp. aí todo mundo que manda mensagem nessa página, ele vai receber essa mensagem automática. Como é que eu visualizo essas mensagens? Clico lá no botãozinho chamado visão geral, mensagens, aí vai estar lá tudo as mensagens que eu estou recebendo. Então, essa daqui é uma ferramenta que vocês podem utilizar muito interessante também. experimentem fazer um anúncio por vez aí para a sua região. Se você mora em uma cidade de interior, coloque um anúncio desse numa capital. Regiões metropolitanas você recebe muito mais mensagens do que se você colocar só em interiores. E aí, por que eu coloco as pessoas para chegarem no WhatsApp? Porque esse é o funis, você pode trabalhar múltiplas ferramentas ao mesmo tempo. então você tem como colocar as mensagens do Facebook caindo no seu WhatsApp. Você pode trabalhar outras ferramentas caindo no WhatsApp, então na hora de responder você vai ter todo mundo num único lugar. só ficar confiando como com a rocha aqui. Pronto. A ferramenta é internacional, o Facebook, então você pode colocar em qualquer lugar do mundo, mas eu te recomendo que coloque em capitais do Brasil, por exemplo, um bom lugar para você iniciar. Continuando aqui, outro lugar que vocês podem também prospectar pessoas são através dos grupos do Facebook. Uma ótima ferramenta também. Existem grupos do Facebook que são de oportunidade de trabalho, então se você escrever no Facebook lá empregos e clicar lá naquela abria ver resultados para empregos, depois você filtra para o grupo, vai ter muita gente ali, muito grupo com milhares de pessoas, só que geralmente esses grupos de empregos eles são, assim, as postagens são validadas por um admin, por um administrador do grupo. Daí tem que ser chamadas que nem sempre vão colocar ali a oportunidade de ganhos comissionados, eles querem carteira assinada, mas vale a pena tentar em alguns grupos desses postar lá. Já você pode utilizar os próprios grupos de compra e vendas que tem alto fluxo de pessoas entrando e exceçando o tempo todo, também é um lugar que você pode publicar suas oportunidades. A Romana perguntou aqui, Brasília, por exemplo, eu colocarei para os cidades metropolitanas, você pode citar o nome de uma rua ou um CEP de Brasília, de algum lugar, algum centro comercial, pegue uma rua de centro comercial, pega o CEP dali e anuncia que isso vai ter uma grande abrangência. Fabiana pediu aqui para repetir como faz para colocar o nome da pessoa. Então, Fabiana, quando você for lá naquele campo de resposta automática, vai ter um botãozinho ali do Facebook que vai te mostrar citando o nome. Quando você clicar em cima desse botão, ele vai configurar lá uma mensagenzinha tipo um código, duas chaves, user first name. Aí lá na hora você vai conseguir ver isso, tá? Então, agora falando de grupos de Facebook. Opa, está passando demais aqui. aqui, pronto. Então, grupos de Facebook. Da mesma forma, a gente vai acessar eles. Isso aqui é um exemplo de postagem, olha. Busca oportunidade de trabalho em home office? Comenta eu quero e entra em contato. As pessoas começam a comentar nessa foto. Alessandra perguntou aqui, e quando nós estamos no mesmo grupo com outros empresários da Minelife, como manter a disputa dentro da ética da empresa? Olha, Alessandra, em grupos de compra e venda, por exemplo, é muito comum que a cada minuto chegue, sei lá, mais de 100 mensagens diferentes nos grupos. E é muito difícil, assim, de ter esse problema de disputa, viu? porque é muita mensagem dentro desses grupos. E como são milhares de grupos, para chegar o momento de isso ficar meio saturado, é pouco e pouco provável. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, que não vai ter problema de disputa, assim, dentro de redes, não. Acontece de cair, às vezes, uma pessoa para mais de uma pessoa, acontece. Às vezes, a pessoa se inscreve em três, quatro anúncios diferentes para participar da reunião. Daí, geralmente, a pessoa vai, optar por fazer o agendamento com quem falou com ela primeiro. Daí, quando você faz as postagens em grupo, gente, qual que é o objetivo? Sempre, sempre tem que estimular a interação das pessoas. Porque quanto mais interação tem, mais visibilidade vai ter aquele anúncio. Você pode utilizar imagens de banco de imagens que o México, ok? Você pode utilizar aquela opção de texto do próprio Facebook que chama muita atenção. Sabe? quando você digita o texto e você coloca para aparecer como imagem o texto? Vou fazer aqui para vocês visualizarem como que é. Daqui a pouco eu mostro o exemplo porque estou com o celular aberto no YouTube, senão vai tirar aqui do chat. Mas você pode colocar assim, busque pessoas para trabalhar de home office com vendas pela internet. possibilidade de ganhos acima de R$ 1.800 mensais. Comente eu quero e saiba mais. Aí você coloca aquele texto na imagem e publica nos grupos. Aí o pessoal vai começar a perguntar como funciona, como que é, eu quero saber mais. Aí nos comentários você coloca lá o linkzinho que direciona para o seu WhatsApp. como que a gente já explicou nas aulas anteriores aqui na maratona, como criar o link, como postar nos grupos, etc. Aí por isso que eu estou já dando aqui um interesse mais rapidinho, sem entrar em detalhes como gerar link essas coisas. Mas como fica tudo gravado, é só assistir os treinamentos anteriores que a gente ensina o passo a passo. E faixa salarial, Cristiano, você não precisa preencher, pode deixar em branco. Ok? Quem de vocês já trabalha essa ferramenta de grupos? Já fez postagem em grupos de Facebook para recrutamento? Então também funciona super bem. É outra ferramenta e ela se complementa, gente. Qual que é a ideia? Então para vocês terem uma noção aqui de números, viu? Vou interromper aqui o compartilhamento. tudo quando a gente fala de recrutamento são números. A gente vai precisar de trabalhar diferentes ferramentas para você ter um grande fluxo de mensagens chegando no seu WhatsApp. imagina que você consiga num dia 10 pessoas que vêm através da mensagem que você botou no grupo, 20 que vêm através do post que você fez lá no Facebook Empregos. Aí você conseguiu mais uns 5, 6 ali que veio das mensagens que você mandou lá no particular. Aí você consegue outros, você vai conseguir de outros sites que eu vou mostrar aqui agora. no final das contas você vai ter lá 40, 50, 60, 100 pessoas num dia e você conseguir diferentes fontes de contato e como tudo são números você sabe que de 100 pessoas que chegou interessadas talvez você vai conseguir agendar ali com 30, 40 e desses 30, 40 vai conectar 5, 10, 15 pessoas na reunião. Mas se você mantém esse foco e toda reunião você tem lá 15, 20 convidados, o fato acontece, de cada 20 pessoas que participam da reunião de contatos frios você consegue cadastrar um ou dois. Mas tem que ter essa intensidade e essa constância para poder ter esse fluxo de pessoas se cadastrando. Estou continuando aqui. Vamos falar agora sobre os bancos de currículos. Tem alguma dúvida, gente? Deixa eu ver o chat aqui se alguém tem perguntas sobre o que nós estamos mostrando aqui. se não tem dúvidas digita aí um 10 no chat para ver se está todo mundo acordado. Estamos prestando atenção aqui na nossa conversa. Pronto. O chat sumiu da tela aqui. Pronto. Voltou o meu chat aqui agora. Estava fechado. Ok, gente. Deixa eu ver se tem perguntas. como encontrar no YouTube. O Gil, não sei se a pergunta é para poder se conectar na aula que está passando. Deixa eu compartilhar os links em todos os grupos. Então, vamos lá. Banco de currículos, outra ferramenta para a gente utilizar. Existe um site, existe vários sites, na verdade. Se você escrever assim no Google, banco de currículo para empresas, você vai ver vários sites que oferecem plataformas como o Cato, tem banco de currículos, tem uma chamada do Curriculum, também oferece. Gente, muitos sites tem banco de currículos. Vagas tem banco de currículos. O que eu vou mostrar aqui é um site gratuito. Você precisa fazer um cadastro. É necessário ter CNPJ, ok? Para você ter acesso a esse site de empregos. Então, se você tem um CNPJ, ótimo. Você vai lá, registra, e aí você vai receber uma ligação para eles confirmarem que a empresa realmente existe e você vai ter acesso a esse banco de currículos. Se você é líder de uma rede, você tem o CNPJ, sua rede não tem, você pode disponibilizar para eles depois o seu login e senha. Não tem problema ele ser compartilhado entre outros para poder acessar o banco de currículos. Aí dentro dessa ferramenta, depois que você já tem o seu usuário criado, você vai clicar no cantinho direito superior, vai em currículos, e depois você vai fazer uma busca de currículos nesse banco de dados. Aí nesse caso aqui, vocês têm como fazer filtros, é muito interessante. Por exemplo, você pode colocar ali filtro por palavras. Então, você vai colocar, por exemplo, palavra venda, revenda, exemplo, cosméticos. Aí você coloca assim, pesquisar por qualquer uma dessas palavras. o que esse sistema vai fazer? Ele vai buscar no banco de currículos que ele tem, currículos que têm essa palavra venda, revenda, cosméticos. Então, consequentemente, são pessoas que citaram ali no currículo que têm experiência com revenda, que já trabalhou com cosméticos, entendeu? Trabalhou já com etc. Então, você vai ter um acesso a um infinito banco de currículos. Nesse site, tem mais de 10 milhões de currículos cadastrados. Aí, para você não ficar perdido no meio de tantos currículos, vão fazer um filtro melhor. Aí você pode ir lá e colocar a cidade onde você quer visualizar os currículos ou o estado. Aí você vai escolher ali a cidade, o estado. E você pode colocar quando foi que a pessoa atualizou pela última vez o currículo. Então, quer pegar contatos mais fresquinhos que acessaram recentemente? Coloca ali, atualizou nos últimos 30 dias, nos últimos 3 meses, que aí você vai pegar pessoas que acessaram recentemente esse site. aí quando você faz essa pesquisa avançada, vai começar a aparecer contatos. Ontem, por exemplo, quando eu fiz, eu coloquei lá as informações que eu botei. Eu vou até ler aqui para vocês, olha que está pequenininho. Eu coloquei assim, em procurar por, eu citei três palavras, venda, espaço, revenda, espaço, autônomo. Aí eu marquei embaixo assim, qualquer palavra dessas. aí eu coloquei para aparecer somente Belo Horizonte e currículos atualizados nos últimos 3 meses. Aí me apareceram, foram 402 currículos, olha só, 402 currículos, com essas palavras. Então, você vai clicar no nome da pessoa, aí deu Rafael Luiz, aí vai ter um campo escrito telefone. você clica ali para visualizar esse telefone. E aí, tem uma ferramenta chamada Zap Sem Contato, que ela é muito boa para essas horas. Instala ela no seu celular. Eu não sei se no iOS tem alguma ferramenta assim, mas para Android tem. E aí você não precisa de salvar o nome da pessoa na agenda, é só você digitar o número do telefone dela e clicar em abrir conversa que já vai abrir o WhatsApp, entendeu? Aí você vai poupar seu tempo aí de ter que ficar salvando um a um na sua agenda telefônica. Então, eu copiei o número lá do telefone do Luiz, coloquei ali e cliquei em abrir conversa. Aí abriu a conversa, como é que eu vou abordar essa pessoa que ela não está esperando o meu contato, né gente? Então, você pode mandar uma mensagem mais ou menos assim, entre em contato em horário comercial. Imagine que você é uma empresa, você não vai chamar ninguém em final de semana ou fora de horário comercial, né? Então, entre em horário comercial, você manda mensagem à pessoa, boa tarde, Letícia, meu nome é Alex Miller, entre em contato com você através do banco de dados ou banco de currículos do site e tal, que é onde você pegou o contato dela. Aí vem um texto curto para despertar na pessoa o desejo dela te escutar. Representa uma multinacional mexicana que está em expansão em todo o Brasil e temos interesse em expandir para a sua cidade ou você pode citar aqui para a região de Belo Horizonte. Trata-se de uma oportunidade na área de vendas com produtos relacionados à saúde, multivitamínicos, nutrição, suplementos e beleza com os médicos veganos. Gostaria de receber mais informações sobre essa oportunidade? E aí vai ter, gente, vamos supor que você mandou uma mensagem para umas 20 pessoas, pelo menos umas 5 a 10 vai te retornar falando que sim, que tem interesse para poder falar mais. Então, depois dessa primeira mensagem, aí vem a mensagem fazendo um convite para essa pessoa participar de uma reunião pelo Zoom. Como que a gente trabalha esses contatos frios? É interessante que você, para ganhar tempo, direcione eles todos para um mesmo dia e o mesmo horário de reunião. Então, se é você que vai fazer a reunião pelo Zoom, veja o horário que você vai fazer essa reunião e você cita a pessoa. Podemos agendar hoje no horário das X horas? Ou, como nós temos de segunda a sexta e sábado também as reuniões acontecendo no Brasil todo, e geralmente é 8 horas da noite e 10 horas da manhã, você pode direcionar as pessoas para essas reuniões e ao final delas você entra em contato com todo mundo que foi agendado, para poder fazer o fechamento. contatos frios, a gente recomenda que seja direcionado para uma reunião grande, para poupar seu tempo. Contatos quentes, se for indicação, alguma coisa assim, você pode fazer uma reunião individual que a conversão é melhor. Mas aqui, como a gente está lidando com muita gente, tem que ter esse filtro na reunião informativa, que é a apresentação de negócio. alguma pergunta aqui, gente, sobre essa parte de banco de currículos? Alguém já usou essa ferramenta? Porque é uma ferramenta muito poderosa também. Você pode, num dia, fazer contato talvez com 100 pessoas de um banco de currículos e conseguir dali 20, 30 contatos para uma reunião. E é algo que não te demanda muito tempo, porque depois que você pega a prática da coisa ali, você, por exemplo, aqui, nesse filtro que eu fiz, deu 402 contatos. Aí você pode ir abrindo um a um, manda mensagem, abre outro, manda mensagem, manda para uns 20. Aguarda uma interação, depois manda para mais uns 20. Entendeu? Então, para quem não tem CNPJ, veja aí com a um. Se pode, alguém conhecido fazer esse cadastro, você disponibilizar o link, tá? Mas é o plus também. Se não tem CNPJ, não conhece ninguém que tem, você precisa depender dessa ferramenta, você pode utilizar outras ferramentas. Isso aqui é só mais, só mais uma ferramenta gratuita. Muito bom. Estão dando continuidade aqui? Sim, Romano, você copia somente o número do telefone e o nome da pessoa. Aí você vai usar somente essas duas informações, o número para poder chamar no WhatsApp e o nome para poder citar o nome dela ali para não parecer um spam, né? E agora, falando de sites de empregos, outra ferramenta gratuita também. Você vai abrir o Google, escreve aí a palavra empregos e o nome da sua cidade. Empregos São Paulo, por exemplo. Vai aparecer uma infinidade de sites, gente, muitos sites. Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Utilizando essas plataformas, elas foram criadas para empregos, carteira assinada CLT. Mas, como que ali tem uma grande abrangência, você pode utilizar para citar essas oportunidades, mesmo que ela não seja emprego. desde que você deixe isso em caixa alta, em evidência, no título, no texto, para as pessoas não se sentirem enganadas. Tem sites muito bons. Trabalho Brasil é um site que gera muito contato. Tem outro chamado Indeed que também gera-se muito contato. Até o primeiro que está aqui nessa fotinha que eu tirei no print, está ali, Indeed, está vendo? Mais 7 mil vagas para o visonte. É um ótimo site. Só que o Indeed é pago, você quando coloca uma postagem lá, você paga por cliques no anúncio, mas gera-se muitos contatos. Muito bom. Então, para poder evitar problemas com essas plataformas, você vai citar trabalho autônomo, ganhos comissionados, distribuição independente, e a palavra vaga, troca por oportunidade, salário, utiliza comissão no lugar, renda variável. Em vez de usar a palavra entrevista, que é muito característico de emprego, usa a palavra agendamento, você tem que confirmar o agendamento para uma reunião informativa, entendeu? Aqui está um exemplo de um post feito no Trabalho Brasil. Todos esses sites, você vai gastar um tempinho para acessar eles, fazer um registro ali de empregador ou de empresa. Você faz o registro, boa parte deles não pede CNPJ, alguns pedem, dos que não pedem, você pode usar seu próprio CPF, aqui está um exemplo, uma vaga anunciada, salário, deixei em branco, vai ficar a combinar, aí o tipo de vaga, comissionado, autônomo e permite home office. Descrição, buscamos representantes em Fortaleza e região metropolitana para empresa no segmento de nutrição celular. Requisitos, não precisa de experiência com vendas, oferecemos treinamento em nosso escritório, bônus comissionados por dia a mês, bônus de premiação, treinamento viagens internacionais e internacionais, oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Bom, postei, vai chegar um monte de currículo. Como que você faz? Você pode abrir esses currículos e mandar mensagem pelo WhatsApp das pessoas ou por dentro da própria plataforma. eu prefiro fazer pelo WhatsApp, fora da plataforma, mandar e-mail. Por quê? Muitas pessoas vão se inscrever na sua vaga sem ler. Normal. E essas pessoas ficam chateadas porque não é emprego e carteira assinada, é uma oportunidade de comissionado. E aí elas vão e clicam no botãozinho lá de denunciar vaga ou não ser emprego. Entendeu? Então, quando você chama ela pelo WhatsApp ou pelo e-mail, evita você ter bloqueio de vagas, porque aí as pessoas não vão estar denunciando sua vaga. Então, existe um site, por exemplo, chamado Cato, que é um site fantástico, um banco de currículos excelente. Só que dentro da Cato eles só trabalham com, trabalham com trabalhos autônomos, mas se eles identificam que a empresa desenvolveu a marca de rede, eles não autorizam. Então, se você cria um anúncio na Cato e você começa a receber contatos de lá, você procura chamar essas pessoas no e-mail ou WhatsApp para evitar problemas com a plataforma. Tereza perguntou, não tem o CNPJ, tem outro site? Vai existir vários sites, Tereza, que não pedem CNPJ. Aí você vai ter que abrir um a um, fazendo sua pesquisa e ver os que não pedem e faz seu registro. Ok? Então, outro lugar que a gente pode trabalhar, OLX. É um site também que traz muito retorno. Você consegue, de forma gratuita, fazer três anúncios simultâneos por mês nessa plataforma. Por telefone. Então, se eu tenho dois números de telefone, eu posso ter seis anúncios rodando ao mesmo tempo. Três em cada número de telefone. Se a sua família é grande e você não quer fazer anúncio pago, você pode pegar três, quatro números de telefone diferente e colocar doze anúncios rodando ao mesmo tempo. Então, é uma plataforma também que checa muitos contatos. Aí, como que utiliza o OLX? Instala o aplicativo. OLX no seu celular. Aí você vai clicar quando abrir o aplicativo naquele botãozinho chamado Anunciar Vaga. Anunciar Agora. E lá vai ter várias opções de anúncios. você vai fazer o filtro pela opção Empregos para você cair na categoria de Oportunidade de Trabalho. E aí você vai colocar uma imagem atrativa. Como eu disse, você pode pegar essa imagem no banco de currículos. O título do anúncio é legal você colocar títulos que chamam a atenção do tipo vendas de produtos online para essa semana, início imediato. se você coloca títulos assim, para essa semana, início imediato, últimas vagas, alguma coisa assim, você vai começar a ter um fluxo de contatos entrando ali naquele anúncio muito maior, porque desperta a curiosidade das pessoas. Então, o que vai chamar a atenção é o título que você coloca e a imagem. geralmente, o título com a palavra para esta semana, início imediato, gera-se bastante cliques. Aí a descrição, coloca uma descrição, não precisa ser algo muito grande, pode ser algo mais curto. E a mesma lógica do Facebook, o CEP que você colocar aqui vai ser onde vai aparecer o seu anúncio. Então, no exemplo, eu estou mostrando aqui o CEP de São Paulo. Coloquei lá no Google. Chacala, Santo Antônio, que eu sei que é um lugar em São Paulo que é área de empresas. CEP. Aí eu copiei o CEP, coloquei aqui para aparecer lá esta chamada. Aí ele vai perguntar quais são os setores que essa sua vaga, essa oportunidade atende. então marquei algumas, administrativo, marquei comercial, telecomunicação, atendimento ao cliente, educação, marketing, saúde. Porque as pessoas, quando vão pesquisar oportunidades, elas vão fazendo filtros, e se você marcar essas opções ali, vai aparecer no filtro dela. Aí fiz o anúncio e enviei para análise, é só aguardar a publicação. Se foi bloqueado, se foi recusado, vai lá e faz alteração, no texto, muda a imagem e publica novamente. Às vezes, realmente passa por alguns bloqueios os seus anúncios, mas vale a pena aí dar uma insistida. A Rivaldo, eu pedi aqui para repetir o título. O título, você pode colocar palavras como início imediato, para essa semana, entendeu? Que são coisas que chamam a atenção. Quem já usou o LX aqui, pessoal, para poder fazer postagens aí para recrutamento. É uma ótima ferramenta, viu? No texto, no corpo do texto, você pode colocar assim, envia currículos para. aí as pessoas vão começar a mandar currículo naquele e-mail. Qual que é o e-mail? Você vai colocar um e-mail profissional, gente. Você pode colocar um e-mail assim, banco de currículos, ou currículos, sei lá, BH, coloca oportunidade de venda direta, sei lá, faz um e-mail que caracteriza a empresa. O meu e-mail é revenda.currículos, arroba gmail.com. Então, as pessoas que mandam e-mail, só pelo e-mail a pessoa sabe que é uma coisa ligada à revenda, entendeu? Você coloca lá um e-mail com um nome pessoal, ou você coloca um e-mail nada a ver, difícil de ler, aí você diminui a possibilidade as pessoas mandarem e-mails. Então, da mesma forma que você vai receber mensagem no WhatsApp, você também pode registrar um e-mail, e as pessoas, quando mandarem e-mail nessa... Você vai ter lá um banco de currículos enorme crescendo o seu e-mail, aí você manda uma mensagem para cada um, direcionando elas para o seu WhatsApp, por exemplo, para confirmar o agendamento através do WhatsApp clicando no link a seguir. É isso que eu faço. E aí, agora vamos para as respostas que a gente faz para esses agendamentos. Geralmente, as pessoas chegam assim no nosso WhatsApp. Desejo o link para a conferência. Meu nome é... Aí a pessoa preenche o nome na frente. Qual é a resposta? Eu mando sempre assim, fazendo um convite para a reunião virtual e informativa. Então, olá, tudo bem? Meu nome é Alex Miller, te convido para uma reunião virtual e informativa para a oportunidade na área de vendas presenciais pela internet. Eu repito o assunto dos anúncios. Como que a maioria dos anúncios está envolvendo vendas pela internet, vendas presenciais, então eu sempre cito isso para gerar conexão com as pessoas, né? E líderes para equipes de vendas. Aí cito a data que vai ser feita a reunião. Se eu estou falando com a pessoa na parte da manhã, até umas 14 horas, eu agendo para o mesmo dia. Se eu estou falando com a pessoa já mais no final do dia, eu já agendo com ela para o próximo dia, entendeu? Então, se é lá para 16 horas, 17 horas, a pessoa me chamou, eu vou perguntar para ela, você tem disponibilidade para se conectar hoje às 20 horas? Caso eu não possa, podemos agendar amanhã às 10 horas. Eu dou duas opções de horário para a pessoa. Aí a pessoa confirma. Sim, pode confirmar. aí nessa hora eu vou falar para ela que, ok, dentro de 30 minutos antes da reunião eu te envio o link e peço ela para já deixar salvo instalado no celular o aplicativo Zoom. Você pode fazer uma mensagem desse tipo aqui, a reunião vai ser feita pelo Zoom, então não deixe de salvar ele. Aí você manda um linkzinho para facilitar a pessoa instalar o celular. Antes da pandemia as pessoas não tinham Zoom, hoje a maioria tem. E quem ainda não tem, instale, porque, né, você que está aqui conectado pelo YouTube que não tem Zoom, tenha Zoom no seu celular, é a ferramenta de trabalho. Abre um espaço aí para poder ter instalado. E aí você vai fazer o agendamento com a pessoa, manda ali para ela a mensagem confirmando a participação dela com o link para ela baixar o Zoom. E 30 minutos antes de começar essa reunião, você vai lá nas pessoas que confirmaram a participação e manda novamente um lembrete. Envie essa mensagem como lembrete para a nossa reunião virtual que iniciará às 20 horas. Aí manda o link. Ao conectar, se identifique com o nome. Seu nome seguido de... A gente sempre pede para o convidado se identificar porque aí na hora que a gente está fazendo a reunião a gente tem o controle de quem é convidado e de quem, né? Então você pede a pessoa para se identificar dessa forma, colocar seu nomezinho entre parênteses ali. É uma forma de até mesmo você ter controle de quem realmente acessou. Se você agendou lá com 20, 30, não é todo mundo que se identifica, mas os que se identificam você já vai ter noção durante a reunião quem é que está online, quem acompanhou até o final. Aí você pode no final ir lá e chamar essa pessoa no WhatsApp, né? Que é o recomendado. Terminou a reunião? Manda a mensagem para fazer fechamento. Olá, fulano, tudo bem? Conseguiu conectar a reunião e participar até o final? Se sim, me diga. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Aí a pessoa às vezes fala assim, ah, tem dúvida sim. Não, ficou claro. Tem gente que já pede na hora o link. Pode mandar o link de cadastro? Então, essa hora é a hora do fechamento. Então, ter dúvidas ao final não é ruim. É até bom que é sinal que a pessoa participou e ela quer saber mais, né? Então, nessa hora você pode ligar. Não fica só na mensagem, não. Combina com ela. Posso ligar para a gente poder falar pelo telefone? Liga e conversa com a pessoa. Transmite mais confiança para a pessoa do outro lado. Ah, eu quero saber mais. Você quer ter treinamento? Quer ter informação de produto? Ótimo. Após você realizar seu cadastro você vai ter todo acesso a esse treinamento de capacitação. Então, a princípio você não precisa dar todas as informações antes de cadastrar, não. Você vai dar informação diferente à reunião que foi passada ali. Ah, eu quero entender mais como funciona o plano de carreira, etc. Ele está, olha, muito bom. Isso tudo você vai ter em treinamento de capacitação após o cadastro. E tem aquelas pessoas que vão ser igual essas daqui, que vão mandar mensagem, virar pedindo o link. Como faço agora? Você já envia o link. Tem gente que vai falar assim, eu participei, mas não me interessa. Ok, obrigado pela oportunidade e tal. Então, é normal. Não é todo mundo que vai assistir que vai se interessar. e não acontece nada se alguém entrar e não se interessar, né? Então, você só vai agradecer e focar nos que realmente querem. Estão fechando aqui os slides. Então, turma, o que nós compartilhamos aqui hoje foram algumas várias ferramentas. É muita coisa, né? OLX, site de emprego, banco de currículo, Facebook emprego, sua lista de contatos no WhatsApp, Facebook, Instagram, sua lista de nomes de pessoas conhecidas. Muita ferramenta para vocês poderem utilizar. Para você não sair tirando para todo lado, pegue agora pelo menos três dessas ferramentas que nós falamos e foque nelas. Qual que é seu objetivo? Seu objetivo é cada pessoa, não é? Então, vamos lembrar da lei dos números. A cada 20 pessoas que entram em uma reunião, você vai conseguir um cadastrado. Trabalha com essa média. 20 convidados em uma reunião, um cadastrado. Se eu consigo que toda reunião tenha no mínimo 20 pessoas conectadas, eu consigo cadastrar talvez uma pessoa todos os dias. Eu consigo cinco pessoas em cada reunião. Quer dizer que a cada quatro, cinco reuniões, você pode ter um potencial cadastro, entendeu? Então, vamos trabalhar com os números. Quanto mais pessoas acessarem, maior vai ser sua probabilidade de cadastro. eu utilizo o WhatsApp Business para poder fazer esse filtro. Então, quando a pessoa chegou lá o contato, eu vou lá e etiqueto ele, prospecto. Aí a pessoa confirmou o agendamento. Eu vou lá e etiqueto ele novamente. Hoje, 20 horas. Aí na hora que está faltando 30 minutinhos, para não ter que sair lá buscando mensagens, eu vou lá na etiqueta de hoje, 20 horas e vejo todo mundo que está agendado naquele horário e vou mandar mensagem de lembrete. Iniciamos e terminamos um outro. E no final, volta a falar com todo mundo daquela etiqueta. Então, o WhatsApp Business é muito bom para isso, para organizar seu trabalho, você ganha tempo. Então, agora que a gente encerrou o conteúdo, eu quero tirar aqui as dúvidas sobre o material que a gente passou hoje e antes de finalizar, vou passar aqui algumas dicas muito importantes para vocês também, viu? Deixa eu ver se temos perguntas sobre OLX, sobre a página do Facebook. Se não tem dúvidas, escreve aí se você entendeu, dá um ok aqui no chat só para ver se vocês captaram a mensagem, né? Estamos iniciando hoje, mês de fevereiro, então você pode já começar a trabalhar agora essas ferramentas para poder, esse mês agora, bater sua meta de 10 cadastrados. então vamos para os números, para cadastrar 10, eu vou ter que ter pelo menos 200 pessoas passando pelas reuniões de oportunidade, não é isso? Pode parecer muito 200, é, mas se você trabalhar todos os dias, dá certo. Para conectar 20 pessoas em uma reunião, gente, você vai mandar mensagem para 100, de 100 você vai conectar 20, 20 você cadastra 1. Antes de a gente finalizar aqui, último recado, essa apresentação vai ficar gravada assim, esse material que vocês acabaram de ver, vai ser disponibilizado nos grupos junto do link da apresentação gravada. A Lívia perguntou o que é CNPJ, é o CPF de uma empresa, Lívia, é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Primeiro, promovam isso aqui que vocês tiveram agora de treinamento dentro dos grupos do seu do Facebook, do Facebook não, perdão, do WhatsApp, vai lá e comenta, tira um print aqui desse treinamento nosso, comenta o que você aprendeu de novo hoje, coloca lá, hoje aprendi mais essa ferramenta de recrutamento, hoje eu vi que eu estava errando nessa parte, tal, porque esse tipo de comentários nos grupos estimula que as pessoas que estão ali se conectem no próximo treinamento. E o próximo, nós vamos falar sobre recrutamento com anúncios pagos, aí a gente vai entrar em detalhes como você vai colocar um impulsionamento à publicação para achar um público-alvo que está buscando oportunidade de investimento, como utilizar vídeos também para poder recrutar pessoas de forma paga. então esse vai ser o tema do nosso próximo segunda-feira que vai ser dia 8. Então anote na sua agenda aí, 6h55 da manhã, participe se possível ao vivo para você poder ter a oportunidade de tirar dúvidas na hora. E é isso. Então pessoal, vamos fechando para aqui, deixa eu só tirar um print, todo mundo que está conectado com suas garrafinhas na mão aí. Vamos lá, 3, 2, 1. Tudo bem, temos aqui hoje quase 200 pessoas conectadas entre Zoom e YouTube, né? Então bastante pessoas conectadas, mas a gente, com certeza, para o próximo vamos ter ainda mais pessoas. Então gente, fica combinado assim, fechamos aqui agora o nosso treinamento, aguardo as promoções, divulgações de vocês nos grupos, promovam, porque quem promove contagia as pessoas lá, né? E a gente daqui a pouquinho vai disponibilizar já os links gravados. Então, ótimo dia a vocês, excelente mês, quem está em fechamento é esse mês.